Boletim semanal do SIN de Receita. Acesse todas as notícias produzidas e publicadas pela Diretoria de Comunicação durante a semana. No vídeo veja os principais fatos de interesse dos analistas tributários que ocorreram nos últimos dias. Mais de 1.500 analistas tributários e analistas tributárias da Receita Federal do Brasil participaram da Assembleia Geral Nacional Unificada, realizada entre os dias 30 de setembro e 10 de outubro. Por ampla maioria, os filiados e filiadas do SIN de Receita aprovaram os quatro indicativos encaminhados pela Diretoria Executiva Nacional. A Diretoria Executiva Nacional publicou a Resolução DEM-SIN de Receita nº 2, de 11 de setembro de 2024, que estabelece os procedimentos para a seleção dos membros da Comissão de Aposentados do SIN de Receita. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Robinson Barreirinhas, encaminhou ofício ao secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, José Lopes Feijó. No ofício, a Receita Federal solicita a abertura imediata da mesa específica de negociação por parte do MGI. O presidente do SIN de Receita, Tales Freitas, participou de audiência pública interativa, promovida pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, sobre o Projeto de Lei Complementar Nº 68, de 2024, que trata da reforma tributária. Os diretores do SIN de Receita, Alexandre Magno e Fabiano Rebello, estiveram reunidos com representantes da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, para tratar do Programa de Gestão e Desempenho na Pasta e na Receita Federal do Brasil. A Diretoria Executiva Nacional do SIN de Receita, representada pelas diretoras Ieda Miranda e Marlene Cambraia, participou do 18º Encontro Nacional de Servidores Públicos Aposentados e Pensionistas, realizado pelo Instituto Mozap, no Auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados. A Diretoria Executiva Nacional solicita aos delegados sindicais e presidentes dos Conselhos Estaduais de Delegacias Sindicais, que fiquem atentos aos prazos para a seleção dos integrantes da Comissão de Aposentados do SIN de Receita. A Diretoria Executiva Nacional informa que disponibilizou a íntegra da live sobre a ação dos 3,17% no canal do SIN de Receita no YouTube. A Diretoria de Comunicação do SIN de Receita intensificou seus trabalhos de produção e divulgação de notícias. Semanalmente publicamos nosso boletim com todas as notícias, e para acessá-lo basta usar o link que consta no texto que acompanha este vídeo. Se quiser receber nossas notícias diariamente em seu celular, basta clicar no QR Code e fazer parte do nosso grupo de notícias do SIN de Receita. Diretoria de Comunicação buscando aproximar, cada vez mais, o SIN de Receita do seu filiado e filiada.